Correspondências, caixas, CEP, carteiros, carteiras chegam com carinho. Com convivência cotidiana, contribuem com comunidades, conectam cidadãos, casas, comércios. Contemplando contextos, cenários contrastantes, comprovam confiança conquistada. Conhecem cada centímetro, cada canto, cidade, campo, com chuva, calor. Circulam caminhos considerados complexos, canoa, carro, caminhão, chão, céu. Com conectividades contemporâneas, consolidam comunicação, cooperam cordialmente com conexões. Com camaradagem costumeira, colaboram com clientes, comerciantes, certamente com conquistas, cidadãs. Cada caminho coração complacente, cada caminhada conduzida por credibilidade, competência. Cada circunstância com convicção, confirma compromisso contigo constantemente. Carteiro, carteira, correios. Conte conosco. Correios 361 anos. Presente pra você. Olá, tudo bom? Bom dia. Quem te posso ajudar? Assim, vou verificar. Essa é a décima, senhora. A primeira tentativa de entrega vai ser hoje mesmo. Como é bom ser recebido assim, com olhar acolhedor, sorriso sincero e sempre disposto a oferecer a melhor solução. Nossos atendentes estão presentes todos os dias, nos momentos que a sociedade mais precisa. São eles o nosso primeiro contato na agência, recebendo cada cliente com atenção e cuidado, o mesmo tratamento que cada cliente recebe no pós-atendimento, em nossa CAC. Por mês, são quase 20 milhões de atendimentos, além dos mais de 100 mil clientes de contrato atendidos em todo o Brasil. Os atendentes dos Correios, seja nas agências ou nas centrais de atendimento, formam uma rede de profissionais dedicados a oferecer solução ao cliente. Aqui, senhora, está pronto. Posso ajudá-lo mais em alguma coisa? Obrigada por adquirir os nossos produtos. Estamos aqui para o melhor de vocês, mano. Obrigado, o Correio agradece. Pode ser. Vocês são essenciais para os resultados e as conquistas dos Correios. Bom dia! Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui. Quem vos fala é o professor Wagner Santos. Mais uma vez na área, chegando agora para conversar com vocês sobre 25 itens da Banca Sebrasa. Na verdade, agora que o plano diretor determinou que a prova de vocês aqui do Correios vai ser uma prova de análise de itens, a gente está muito desconfiado, logicamente, pelo volume, pelo tamanho desse concurso, que o Sebrasa será a banca escolhida, porque, na verdade, ela tem o grande expertise de aplicação e de elaboração de provas nesse estilo. Então, fiz lá uma seleção de 25 questões, 25 itens, trazendo aspectos textuais, que são coisas que a banca gosta bastante. Sebrasa que foi minha casa, minha vida durante tantos anos. E pensando em muito como as provas do Sebrasa têm se comportado nos últimos tempos, sendo provas realmente muito mais voltadas para os aspectos textuais. Beleza? Então, já faço um convite a você. Se você, porventura, ainda não se inscreveu no meu canal, meu canal é Prof. Bola de Fogo. Esse aqui, sou eu, Bola de Fogo. Essa pessoa maravilhinda que está aparecendo aqui no meio. E se você também sentir vontade, me siga lá no Instagram. Nossa vida de professor online é um eterno pedinte. O professor online é um cara que o tempo inteiro está pedindo a você que entre lá, que curta as coisas, que me siga, que se inscreva, que assista. É isso, né? Então, são dois canais voltados para vocês, tanto o meu Instagram quanto o meu YouTube, focados especificamente em língua portuguesa. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos juntos misturados. Deixa eu me acertar aqui para ficar bonitinho. Vamos juntos misturados porque precisamos começar. Vamos lá. Começamos com o texto. Vamos dar uma lida nesse texto que nos diz o seguinte. Os testes econométricos realizados para o estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Tal resultado é corroborado pela avaliação de que seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Por outro lado, esta análise também está limitada pelo conjunto de variáveis disponíveis para controle. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. Beleza? Citam-se, por exemplo, a relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumos importantes. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui juntos. Foram realizados testes, a gente percebe isso, né? Testes econométricos realizados para o estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Ou seja, a indústria seguiu a fonte de energia. Então, a maior disponibilidade de gás natural fez exatamente com que as indústrias se construíssem no derredor dessas fontes de energia. É lógico que também podemos entender que essa avaliação do que o efeito do gás natural, da posição do gás natural, vai impactar muito mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias, ou seja, aquelas indústrias que são chamadas indústrias de base, as indústrias que precisam muito dessa fonte de energia para poder funcionar. E aí, o que o segundo parágrafo está dizendo? O segundo parágrafo nos traz a ideia de que todos esses testes, essa análise, foi feita a partir do que a gente chama de conjunto de variáveis, ou seja, de características a serem analisadas. Levou-se em consideração, por exemplo, a relação entre o preço dos energéticos, as questões tributárias, ou seja, tudo isso foi levado em consideração na hora de se definir essa pesquisa e na hora de se fazer a pesquisa, de se fazer o recorte, como a gente chama, dentro dessa noção de pesquisa. Mas como acontece com todas as pesquisas, uma boa parte das variáveis fica de fora. Você não consegue fazer pesquisa levando em consideração todas as variáveis, porque a pesquisa acaba se tornando algo muito extenso e muito além, em termos de extensão, daquilo que se precisa. Beleza? Então, vamos lá para a última partezinha. Na última parte, nós temos o seguinte, essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos, ou seja, o fato de que houve, então, essa constatação aqui, é o fato de que houve características, ou seja, houve variáveis excluídas. Certo? Então, houve variáveis excluídas. Beleza? Então, essa constatação é de que não levamos em consideração todas as variáveis, como eu disse a vocês, algo extremamente comum em pesquisas. Por sua vez, não diminui a relevância, então, não diminui a relevância dos testes produzidos. Ao contrário, se se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público, perdão, no intuito de garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva no país. Já vou explicar para vocês o que é isso. A construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, portanto, como um importante desafio a ser considerado no planejamento energético nacional. Então, o que o autor do texto aqui, o Edgar Antônio, os autores, porque quando vem esse et al aqui, et al aqui, significa dizer entre outros, ele e outras pessoas, ele não escreveu sozinho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ainda que essa pesquisa não tenha tido a abrangência de variáveis que talvez algumas pessoas pensassem ou talvez algumas pessoas achassem ser necessário, essa pesquisa não pode ser deixada de lado porque existem indícios de que a atividade econômica persegue exatamente a localização mais fácil da energia. Então, o que ele quer dizer com isso? Se isso é verdade e a partir das variáveis utilizadas é uma verdade, O governo precisa pensar em investir nas fontes de energia em determinadas regiões que não tem tanta entrada econômica, por exemplo, de indústrias para que haja o que ele chama de desconcentração econômica. Então, a ideia é investir em determinadas regiões para que elas produzam energia e produzindo energia atraiam, preste atenção, atraiam esses investimentos econômicos. Beleza? Então, este é o ponto com o qual a gente vai lidar. Bora que só bora? Então, vamos lá, vamos em frente. Vamos ver aqui, ó. Considerando as ideias veiculadas pelo texto CB1, A1, 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 julgue os itens a seguir. Vou beber uma água e se eu bebo água, você bebe água, tá? Então, vamos julgar os itens a seguir. Vamos ver, ó. Segundo o texto, o fato de a localização da indústria, preste atenção, de alto consumo será mais afetada pela disponibilidade de gás natural, confirma o papel da malha de gasodutos como infraestrutura de incentivo ao desenvolvimento industrial. Perfeito, né? Porque, na verdade, o que ele quer dizer aqui, ó? Ele quer dizer o seguinte, é como se a gente traduzisse assim, ó. Se houver investimento... Então, a tradução disso aqui é, se houver investimento em gasodutos, que ele está falando especificamente da malha de gasodutos, né? Em gasodutos, haverá interesse econômico. Então, a gente vai passar a ter a ideia de que haverá interesse econômico. Beleza? Então, é isso que ele quer dizer. Então, ó. Esse investimento com uma infraestrutura, né? É uma infraestrutura que vai incentivar o desenvolvimento industrial. Por quê? Como a própria pesquisa chegou à conclusão, as indústrias vão para onde há maior disponibilidade energética. Beleza? Deu para entender? Pegou visão aqui junto comigo? Então, beleza. Respostinha, então, aqui. Neste caso, só tem agora certo e errado. Nem dá para ficar cantando muito, mas é caraca, moleque, que dia que é isso? Toca um pagodinho só para começar. Beleza? Bora para a segunda questão? Vamos para o segundo item. Tem segundo item, né? Pelo amor de Deus, não erra não. Vamos lá. Próximo, ó. Infere-se do texto que a localização da indústria com menor, ó, preste atenção, com menor consumo energético permaneceu imune à oferta de gás natural. Beleza? Então, presta atenção aqui, ó. Primeiro, inferir. A gente precisa sempre trabalhar com essa ideia dentro da noção do Sebrasp, né? Então, a gente está trabalhando com a ideia de inferência, certo? O que a inferência nos traz? É literalmente uma informação que vai estar como? É uma informação implícita. Então, sempre que você perceber que mandou você inferir alguma coisa, quer que você busque a informação implícita. De onde viria essa possibilidade de inferência? Do fato dele dizer exatamente que as indústrias de grande consumo seguiram o gás natural. Automaticamente, as indústrias com menor consumo não entraram nessa situação. Ele não fala isso. Ele vai mostrar aqui, ó, no texto, ele vai te dizer o seguinte aqui em cima, ó, preste atenção, preste atenção, vou voltar no texto para você ver comigo, ó. Ele diz assim, tal resultado é corroborado pela avaliação de que seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Presta atenção. Isso quer dizer que a média das indústrias, então preste atenção no que isso quer dizer, vou te fazer uma pergunta. A média das indústrias não foi afetada? Então, ó, a média das indústrias não foi afetada? Indústrias não foi afetada? E aí, o que você acha? Na realidade, não, né? Porque quando você fala que impacta mais uma parte do que a outra, significa dizer exatamente o contrário. A outra parte também foi impactada, mas não da mesma forma que aquela primeira parte apontada, certo? Então, quer dizer que todas as indústrias foram afetadas, a gente pode chegar a essa conclusão, né? Mas, uma delas foi mais afetada do que a outra. Fechou? Pegou a visão aqui junto comigo, então, esta informação aqui trazida, ela é incorretinha, né? Porque não há como afirmar todas foram afetadas pelo que a gente pode entender, né? Pelo menos todas aquelas daquele recorte que foram feitas, que foi feita, né? Todas foram afetadas. Então, não permaneceu imune, né? Permanecer imune seria, basicamente, não ter sido afetada de maneira alguma. Fechou? Pegou a visão? Então, bora para a próxima questão. Vamos ver, ó. De acordo com o texto, os testes econométricos realizados no estudo em questão consideraram seu modelo, em seu modelo, variáveis atreladas à taxação. Então, presta atenção, ó. Consideraram em seu modelo as variáveis atreladas à taxação. Vamos dar uma olhada lá atrás? Vamos dar uma olhada lá no texto para você ver que esse item está errado, ó. Por outro lado, essa análise também está limitada pelo conjunto de variáveis disponíveis para controle. Embora não tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. Então, ó, haja um grupo de variáveis omitidas. Presta atenção. Citam-se nessa relação, estamos citando quais as variáveis que foram omitidas. Então, isso aqui, ó. A relação entre os preços energéticos foi omitida. As questões tributárias foram omitidas. A proximidade com pontos de exportação foram, foi, né? É omitida, né? E é isso, beleza? Então, no caso, como ele está falando sobre taxação, ó. Taxação está relacionada diretamente com quem? Com as questões tributárias, né? Então, se está relacionado com as questões tributárias, automaticamente, aquele itemzinho com o qual estávamos lidando se torna o quê? Incorreto, né? Por quê? Porque esta construção, a taxação, está entre, ó, ficou ou está entre as noções variáveis omitidas, ou variáveis omitidas. Pegou visão? Beleza? Questãozinha gostosinha, hein? Sebraspi sendo sebraspinho. A expressão, essa constatação do início do último parágrafo, retoma o conteúdo do último período, então, ó, retoma o conteúdo do último período do segundo parágrafo. Ah, pra facilitar a nossa vida, olha só o que eu trouxe. Pra gente não ter que ficar indo e voltando. Por outro lado, essa análise também está limitada pelo conjunto, pipipi. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável, a gente até comentou isso lá na hora que estava lendo o texto, né, ó, que haja um grupo de variáveis omitidas, certo? Citam-se, por exemplo, beleza. Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, como a gente viu lá na hora que estávamos lendo o texto, essa constataçãozinha aqui, ó, é relacionada à omissão. Então, ó, relaciona-se, retoma a ideia. Então, relaciona-se à omissão de quê? De algumas variáveis. Então, algumas variáveis. Beleza? Então, mais uma vez, a resposta é errou feio, errou rude. A resposta está errada. Beleza? Pegou a visão, então? Questãozinha bem do tipo do nosso querido Sebraspão, né? É lógico que aqui eu preferi trazer para perto, mas lá na hora do texto é mais fácil, né, porque está em colunas. Esses itens, com certeza, estarão logo ao lado do texto, então fica mais fácil da gente voltar. Não quiser ficar ainda e voltando para essas questões muito específicas aqui. Beleza? Pegou a visão, então? Bora que só bora. Bora que só bora. Cola comigo para o próximo item. Vamos lá. O item 5, então, nos diz o seguinte. No último período do primeiro parágrafo, o pronome seu, então, olha só. O pronome seu é correferente, ou seja, está se referindo da expressão tal resultado. Então, olha, seu, a gente vai ter que analisá-lo. Karl Mayer. Correferente significa, literalmente, refere-se a ele, tá? Então, vamos dar uma olhada? Tchablém! Os testes econométricos realizados para o Estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Tal resultado é corroborado pela avaliação de que seu efeito impacta mais a indústria intensiva do que a média. Esse tal resultado está retomando quem? Vamos ver, ó. Realizados mostram que a disponibilidade de gás teve importância na localização industrial. Beleza. Então, a ideia que esse texto vai trazer para nós é a seguinte. Tal resultado é que a disponibilidade de gás, então, tem uma cadeia de referencialidade aqui, ó. Natural teve importância na localização industrial. Beleza? Então, o que que acontece, ó. Esse retoma este. E quando eu digo corroborado pela avaliação de que seu efeito impacta mais, o que que isso tem a ver? Na verdade, esse seu se refere a quem? Presta atenção. Se refere à disponibilidade de gás. Né? Ao resultado lá da disponibilidade de gás. Então, o que que acontece aqui? Esse item vai... Disponibilidade de gás, né? Esse item vai estar correto porque ele está corretinho, não tem para onde a gente fugir. Ele é um item, caraca, moleque, que dia que é isso? Por quê? Porque o efeito dessa escolha influencia muito mais, impacta muito mais a indústria consumidora e intensiva, no caso, né? Então, ó. Ele é correferente por quê? Porque ele se refere a tal resultado e tal resultado se refere. Então, você vai criando uma cadeia de referenciação. Referenciação é sempre muito importante, principalmente quando o assunto é pronome, né? Pronome sempre tem um elemento com o qual se relaciona, ainda que possa não estar claro dentro de um texto. Mas sempre há com quem ele se relaciona. Fechou? Então, segue o baile. Vamos lá. No último período do último parágrafo, a substituição do conector, portanto, pela expressão, além disso, manteria a coerência das ideias do texto. Eu nem vou voltar, vou voltar, claro, mas a gente nem precisaria voltar no texto. Por quê? Porque, portanto, sempre, tá? Você pode anotar aí, ó. Sempre conclusivo. Então, vou botar pra baixo aqui, né? Mais fácil. Então, ó. Sempre conclusivo. Nunca vai ter outra leitura. Então, ó. Sempre conclusivo. Beleza? E o além disso, olha só, além disso, além, te dá a ideia de quê? Sempre soma, né? Então, a nossa relação aqui, ó, é de que vamos ter uma leitura de adição. Então, quando eu pego aqui e penso, ó, a construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, além disso, como um importante desafio a ser considerado, uai, a construção surge, além disso, como? Não, né? Aí, só se eu já tivesse dito em algum outro momento, um a outra, um outro desafio, né? Então, ó, se eu dissesse assim, a construção de uma malha mais eficiente e abrangente é fator determinante para o desenvolvimento social do país. Além disso, surge como um importante desafio, mas aí beleza. Só que, quando eu digo, essa construção surge como um desafio, portanto, é um desafio, por quê? Porque a gente precisa desenvolver as coisas. Então, se a gente faz essa troca aqui, ó, essa troca fica incorreta, exatamente por quê? Perde-se a noção de conclusão. Então, ó, perde-se a noção, né, a noção de quê? De conclusão. E não se pode perder essa noção de conclusão. Então, esse item está incorreto, né? A gente vai perceber que ele está errado, errou feio, errou rude. Por quê? Além disso, é sempre somatória, tá? É sempre adição. Ah, Wagner, mas eu não reconheci, portanto, o valor de conclusão. Uai. Ok, mas ele é sempre conclusivo. Não tem como ele ser aditivo, beleza? Pegou essa visão junto comigo? Então, segue para o próximo. Vamos junto, ó. No sétimo período do último parágrafo, no segundo período do último parágrafo, o que que vamos ter? A substituição da locução verbal pode provar, então, ó, pode provar, por puder provar, manteria a coerência do texto. Então, coerência são os sentidos do texto, tá? Então, na realidade, quando a gente fala sobre coerência, o que que a gente está querendo dizer? Que o texto não apresenta, então, ó, o texto não se contradiz, vamos dizer, né, de alguma forma. Não apresenta uma ideia e depois nega essa ideia, por exemplo. Vamos ver. Ao contrário, se se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade. Então, seria assim, ó, ao contrário, se se puder provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade, pode-se apontar. Beleza. O sentido do texto está ok, ele não quer sentido. Olha só que interessante essa questão. Ele não está te perguntando se faz sentido, ou seja, se a nova construção faz sentido, mas se ela é coerente com o texto. O texto, o texto está afirmando que se pode provar, que já foi provado, né? Quando ele diz, ao contrário, se se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público. Beleza. Ele está dizendo que foi provado. Quando ele diz, se se pode provar, é no sentido de que nós provamos, então, é quando você joga para o se puder provar, né? Se se puder provar, você vai jogar isso tudo para onde? Você troca o indicativo, que é o da certeza, pelo subjuntivo, que é o da incerteza. Beleza? Pegou visão? Então, bora lá. Então, o item está incorreto porque você troca, nesse caso aqui, a certeza, que é o indicativo, pela incerteza, pela possibilidade, certo? Então, pela hipótese. E aí, você vai cair onde? No subjuntivo. Tranquilo? A expressão, ao contrário, segundo o período do parágrafo, né? Do último parágrafo, esse aqui mesmo, já está no mesmo lugar, estabelece uma oposição à ideia de que a limitação imposta pela escolha das variáveis restringe a relevância dos testes. Perfeito. Por quê? Quando você vai lá para o texto, o que vai acontecer? Na hora que você chega no texto, ele diz o seguinte. Vou até voltar lá para você poder visualizar aqui comigo, tá? Porque não deu para trazer tudo isso. Então, aqui ele está dizendo, ó. Embora tenham sido incluídas modelos variáveis fundamentais, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. Beleza. Aí ele vem e diz o seguinte, olha só. Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância. Pelo contrário, né? Então, a ideia com a qual ele está trabalhando é que, se ao colocar ao contrário, significa dizer que não temos essa relação indicada. Ou seja, ela não perde validade. Pelo contrário, a gente conseguiu provar e, se a gente conseguiu provar, não há essa limitação. Então, é isso que o item está dizendo, ó. Essa expressão, ao contrário, vai apresentar uma oposição. Então, pega aqui comigo, ó. Que ela vai apresentar uma oposição, certo? Estabelece uma oposição, perfeito? A ideia de que a limitação imposta pela escolha restringe a relevância. Não restringe por quê? Porque foi provado do mesmo jeito. Então, ó. A ideia é que não há restrição para esses dados. Certo? Então, não há restrição. Vamos em frente? Próxima coisinha aqui, ó. Vamos lá. No trecho, seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. No final do primeiro parágrafo. Seria correto o uso do sinal indicativo de crase, ou seja, sinalzinho, acento grave, no vocábulo A, desde que em ambas as suas ocorrências. São duas ocorrências, ó. Uma, duas, ambas são sempre duas, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Seu efeito impacta mais impactar é verbo transitivo direto. Impacta alguma coisa. Então, aqui, ó, não pode haver crase. Só pelo primeiro, você já vê que não pode haver crase. Então, não pode haver crase. Por quê? Porque não se utilizará aqui preposição do que a segunda, a média, né? Mais do que a média, não faz sentido também, do que algo, né? Impacta mais isso do que aquilo. Então, aqui também, não há possibilidade de uso de preposição. Ficariam ali incorretos por conta de quem? Da regência do verbo. Porque o verbo impactar, ó, vamos dizer que ele é um VTDI, no final das contas, né? É, impacta algo mais do que algo. Ó, do que, esse do quezinho aqui, ó, esse do, é a preposição que esse verbo precisa. Então, este item está claramente incorreto. Está incorreto. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Pegou visão. Tranquilo mesmo. Então, bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha. Próximo item. A inserção de uma vírgula imediatamente depois. Então, ó, agora o quê? Vamos de pontuação. De uma vírgula imediatamente depois do quê? Do vocábulo que manteria a correção gramatical do texto. Vamos lá? Vamos ver, ó. Os testes econométricos realizados para o estado de São Paulo mostram que, seria aqui, ó, mostram que, aí ele quer colocar uma vírgula aqui. Ele está te perguntando se a gente pode colocar uma vírgula aqui. Qual é o problema? O problema é que, ó, mostram verbo transitivo direto. Beleza? Que, tudo isso aqui, ó, é o objeto direto desse verbo. Logo depois desse que, não existe nenhuma motivação para a colocação dessa vírgula. Por quê? A gente vai usar vírgula não porque a gente precisa respirar. A gente não vai usar vírgula porque a gente já tá muito longo esse texto aqui, ó. Vou colocar uma pausa. Não existe isso, tá? Na nossa ideia, o que funciona é, tem que ter uma motivação sintática ou semântica para essa vírgula. E logo, antes desse que ou depois do que, não há vírgula. Só se eu acrescentasse um elemento que estivesse modificado de posição. Então, se eu dissesse, ó, mostram que em São Paulo, por exemplo, aí você poderia colocar essa vírgula. Agora, dessa forma como tá, essa vírgula aqui, ó, é proibitivona. Por quê? Ela vai, inclusive, separar o que, gente? O verbo do seu objeto. E ela, gente, não pode separar verbo de objeto. Beleza? Pegou a visão? Então, segue o baile com o tipo de bola de fogo. Vamos lá. No segundo período do segundo parágrafo, o vocábulo embora introduz uma oração que se classifica como adverbial consecutiva. Então, ó, adverbial consecutiva. Beleza? Então, ó, embora. A gente nem vai precisar voltar lá. Mas eu vou voltar, tá? Mas eu já te adianto que não precisa. Por quê? Embora é uma conjunção, quando ela for uma conjunção, né, ela é uma conjunção concessiva em todas as suas ocorrências. Não é consecutiva. Por quê? Concecutiva vem de onde? Vem de consequência, tá? Então, não é uma consecutiva. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais, olha só, esta oração aqui, que é a oração em questão, né, ela apresenta o quê? Uma oposição leve, né, um comentário opositivo com relação a outra oração. Então, esse item está incorreto porque ela vai ser uma concessão. Embora tenha sido da ideia de que faltou alguma coisa e aí você abre uma concessão. Embora não tem jeito, né, assim. É como se eu dissesse, apesar disso acontecer, ainda que tenha acontecido. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Presta atenção aqui, hein, gente. Presta atenção aqui para você não esquecer isso aqui jamais, que é uma das questões preferidas do Sebráspio, nesse caso, tá? No segundo período do segundo parágrafo, a supressão do segmento um grupo de, então, ó, a gente teria que tirar, ó, é inevitável que haja, tira esse um grupo de, é isso que ele quer, tá? Fosse flexionada no plural, hajam para adequada concordância com o termo variáveis. Hum, esse item, meu jovem, esse item, meu jovem, ele também está incorreto. Por quê? Esse haja aqui, ó, é inevitável que exista. Faz a troca. Joga aqui para cima, ó, e faz a troca pelo exista. Certo? Então, quando eu tenho haja igual a exista, isso quer dizer que este verbo foi utilizado no sentido de existir. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de verbo haver existencial. Presta atenção que o Sebráspio gosta dessa nomenclatura, tá? Então, ó, haver existencial, o que acontece com ele? Ele é um verbo chamado de verbo impessoal. Se eu tenho um verbo impessoal, significa dizer que ele é um verbo que gera uma oração sem sujeito, ou seja, ele não terá sujeito. Logo, não existe concordância com ele. Ele não fará concordância com absolutamente ninguém, porque ele não tem sujeito. Ao não ter sujeito, ele abre mão de fazer concordância. Beleza? Então, esse texto está incorreto, porque o verbo haver no sentido de existir nunca fará concordância com absolutamente ninguém. E verbos? Vou ser muito sincero com vocês, tá, gente? Você é muito sincero. Verbos como esse, né? Este verbo em específico, o Sebráspio ama. Então, já fica atento, por quê? Concordância de verbos impessoais é muito a cara do Sebráspio. De cobrar exatamente isso aqui. Se eu trocar, tem que botar no plural, né? Não haveria perdas e tal. Beleza? Pegou? Então, vamos lá. Opa! Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal serve, do segundo período do último parágrafo, fosse flexionada na terceira pessoa do plural, servem, dada a possibilidade de concordância verbal com o termo mais próximo, gasodutos. Vamos ver? Vamos lá. Ao contrário, se se pode provar que a malha de gasodutos... Então, o que aconteceu aqui, ó? Em que a malha de gasodutos do país serve? Ele está perguntando para você e para mim e para todos nós se a gente pode colocar aqui como servem, fazendo a concordância com gasodutos e não com malha, que é o quê? O núcleo do sujeito, certo? Esse item está incorreto. Por quê? Cuidado! As únicas coisas com as quais a gente pode fazer concordância tanto com o núcleo quanto com o determinante são partitivos. Então, olha só. Eu posso fazer concordância com partitivos. Por exemplo, se eu digo a maior parte dos gasodutos serve para alimentar as indústrias ou a maior parte dos gasodutos servem para... Isso é um partitivo com determinante. Beleza? Posso me utilizar disso em coletivos? Se eu digo, por exemplo, assim... O bando de bandidos fugiu da prisão. O bando de bandidos fugiram da prisão. Pode, tá? Ou então, quando você tiver uma relação com percentual. Aí você pode fazer concordância com o elemento mais próximo. Fora isso, esquece, tá? Esquece, beleza? Esses aqui, ó, são os elementos que nos importam nesse caso para o quê? Dupla concordância. Então, nesse caso da malha, a malha é núcleo. O verbo não pode ficar como serve, hein? Vai ter que ficar como serve, tá? Então, aqui, ó, dupla concordância. Vamos para o próximo? Agora é texto. Vamos lá. Ah, não, não é texto, não. Quatorzemo. Peraí, era isso mesmo, né, Wagner? Ih, por que eu deixei separado assim? Não entendi também, não. Ah, porque o texto aqui ficou grande, ó. A forma verbal que inicia o último período, então, ó, do parágrafo, está na voz passiva pronominal. Hum, Wagner, voz passiva pronominal, o que é uma voz passiva pronominal? Você vai pensar o seguinte, já já vou te, vou levar lá para você ver, tá? Então, aqui, ó, a voz passiva pronominal é a mesma coisa de voz passiva sintética. Wagner, por que que eles chamam? E olha que isso é frequente no Sebrás. Sebrás gosta de chamar a voz passiva sintética de voz passiva pronominal. Por quê? Essa voz só ocorre com o pronome C. Então, ó, só ocorre com o pronome C. Então, se só ocorre com o pronome C, é pronominal, né? Beleza? Então, vamos ver aqui agora, ó. Citam-se, opa, é esse verbo aqui, ó. Citam-se, por exemplo, a relação, então, ó, a relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumo importantes. Beleza? Ele diz o seguinte, ó, e sua flexão na terceira pessoa do plural justifica-se pelo fato de o sujeito ser composto. Ok? Então, vamos ver. Qual é o bisuzão que você vai usar para resolver isso aqui? Se esse verbo estiver na voz passiva pronominal, ele vai ter que aceitar a voz passiva analítica, a não pronominal, a verbal, como a gente costuma chamar. E aí você é só transformar. Presta atenção, ó, citam-se. Aí a gente vai dizer o seguinte, eu vou pegar aqui só a primeira parte, ó, a relação, para não ficar três dias escrevendo, ó, as questões tributárias, no caso não vou botar o tributárias, a proximidade, aí você vai pegar o verbo aqui, ó, e vai transformar em uma locução verbal. Então, ó, vai transformar em uma locução verbal. A proximidade são citadas, por exemplo. Então, aqui, ó, esta construção está no que nós chamamos de voz passiva analítica, né? Então, aqui estamos diante do que chamamos de voz passiva analítica. Se é voz passiva analítica e aceitou ser transformada deste ponto aqui, significa dizer que estamos diante de voz passiva sintética. Se aquilo que você transformou da sintética para analítica aceitou a transformação, manteve o significado, significa dizer que é voz passiva. Se eu posso mudar a forma da voz passiva, é a comprovação de que eu estou diante de voz passiva. E, realmente, temos um sujeito composto, ó, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Então, esse item está simplesmente correto. Beleza? Pegou visão. Então, podemos seguir em frente? Vamos. Agora vem texto. Agora eu acho que vem texto. Vem texto. Vamos lá, segundo textinho do nosso simulado OVS. Pega comigo. Como tudo que é muito valorizado, a ciência também é alvo de falsificação. O prestígio a que a ciência faz jus vem de sua atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência e de abertura à revisão crítica. Isso significa que, antes de pronunciar um resultado, o cientista deve levar em conta todos os dados relevantes para a questão que busca responder. Não apenas aqueles que se conformam à sua hipótese. Além disso, caso outros estudiosos do mesmo assunto encontrem erros em seu trabalho, ou se novos dados invalidarem a conclusão obtida, essas críticas e novidades devem ser assimiladas, mesmo que o resultado seja a demolição de uma hipótese que já parecia bem confirmada. O que ele quis dizer até aqui? Aqui, texto típico do Sebrasto, texto posicionado, que é basicamente a ideia do seguinte, a ciência se vale de comprovações. Se esses dados não se pode levar em consideração, somente aquilo que confirma a minha teoria. A ciência precisa estar aberta a quê? Ela precisa estar aberta a conflitos, ou seja, aquilo que eu afirmei não é a verdade, por exemplo. Aquilo que eu afirmei não é a total verdade. Então, ela tem de estar aberta a quê? A críticas, a essa revisão crítica. Você sempre gera uma nova hipótese a partir da negação de uma hipótese anterior. Então, ele quer dizer que, caso os estudiosos encontrem erros no trabalho do cientista, isso precisa ser assimilado, ainda que você tenha que largar aquela sua premissa fora. Então, é como se constrói ciência. É graças a essa atitude que a ciência pode reivindicar o posto de melhor descrição possível da realidade factual. Isso não significa dizer que ela nunca erra, ou que uma descrição alternativa qualquer, obtida por outros meios, estará necessariamente errada. Significa dizer que, na maioria das vezes, havendo uma divergência entre descrições, aquela que foi produzida segundo a atitude científica, é a que tem a maior chance de estar certa, ou menos errada. É de um texto chamado Pseudociências, né? Ele vai fazer análise nesse texto. Esse livro é bem legal, eu acabei lendo depois de um tempo esse livro. Que é um livro que vai mostrar que, por exemplo, Astrologia. A Astrologia diz que você está de mau humor porque a Lua está em Júpiter. Não estou dizendo que você não deve acreditar nisso. E aí, a ciência diz, não, você está com dor de cabeça porque você está com um cravo no pé. E aí, a ciência pesa, sabe? É exatamente essa ideia. Então, aquilo que se mascara como ciência não necessariamente está errado, mas se eu tiver que contrastar ciência e não ciência, a ciência tem a maior probabilidade de estar certa. É isso que nos diz o texto, beleza? Bora que só bora? Bora que só bora, vamos lá. Levando em consideração as ideias apresentadas no texto Chip, Chip e Shop a Shop, julgue os itens subsequentes. De acordo com o texto, o certo e o errado são relativizados, Então, olha só, são relativizados no domínio da ciência perante as evidências disponíveis. Não. O que significaria relativizar? Relativizar significaria usar os dados para comprovar uma informação. Já vou explicar para vocês o que seria isso. Seria basicamente o seguinte, eu vou lá e pego assim, vou fazer uma pesquisa, vou dar um exemplo aqui. Minha pesquisa, minha pesquisa linguística, eu trabalho com ambiguidade. Aí eu faço um teste de psicolinguística, que é com o que eu trabalho também. Bebe água. Aí eu coloco lá 10 frases e vou fazer o teste perguntando se as pessoas conseguem ver a ambiguidade. Aí eu tenho 100 respondentes. Aí 90 respondentes dizem que não existe, 10 dizem que existe. A minha hipótese foi refutada. Não existe. Beleza? Relativizar seria dizer assim, mas esses 90 aqui, peraí, esses 90, eles não leram a frase da forma como deveriam ser, e eu vou levar em consideração somente esses 10 que aceitaram. Entendeu? Então você vai perceber que é como se você adaptasse a sua pesquisa àquilo que você quer comprovar. Às vezes isso acontece, por exemplo, com, no lugar de você fazer análises, principalmente na área de saúde, com números percentuais, você faz com números absolutos. Aí você compara um país de 100 milhões de pessoas com um de 2. E aí é lógico que os números absolutos, né? Ou seja, vai morrer muito mais gente que mais de 100 milhões, claro, né? Mas aí você tem que trabalhar com percentual para violência, essas coisas todas. Então, este item está claramente errado. Vamos em frente? De acordo com o texto, cabe, ó, sempre assim, ó, de acordo com o texto, tá? Não importa o que eu penso. Cabe ao cientista, antes de pronunciar um resultado, considerar tanto os dados que apoiam a sua hipótese quanto outros que sejam relevantes para a questão. Perfeito, né? Esse item aqui está corretíssimo. Por quê? É exatamente essa ideia com que ele trabalha. Ele vai levar em consideração os resultados positivos e vai levar em consideração os resultados negativos, necessariamente. Beleza? E aí, por quê? Porque ele tem que considerar tudo, se não, ele está fazendo o quê? O que eu acabei de explicar para vocês. Ele está relativizando a própria pesquisa. Tranquilo? Entenda-se do texto que a ciência, dado o prestígio de que goza na sociedade, é alvo de falsificações de seus resultados e de ataques de pseudociências. Errado, tá? Este item está incorreto. Por quê? O texto não diz que a ciência sofre é alvo, no caso, de falsificações nem de ataques de pseudociências. O que ele quer dizer? O que o texto nos diz? Ele vai dizer qual é a função da ciência. Em nenhum momento ele está dizendo que as pessoas disfarçam, ainda que isso possa ser uma verdade, mas em nenhum momento o texto afirma que a ciência é atacada. Ele está pura e simplesmente fazendo uma construção de que a sua, a construção científica valida muito mais o seu resultado, o resultado científico, do que qualquer outra que seja advinda, por exemplo, de uma pseudociência. Isso aqui é uma extrapolação muito típica do Sebrasp. Então, isso aqui, esse item mostra o que seria uma extrapolação típica do Sebrasp. Por quê? Porque você pode pensar isso aqui. Você pode falar, Wagner, mas é verdade. Muita gente fala hoje com relação a essa história de que as pessoas se utilizam da ciência, às vezes para comprovar ideias que não são verdadeiras. Muita gente fala isso. Aí você vai lá e coloca que isso é verdadeiro. Isso aqui tem um nome bonitinho também, que a gente tem chamado ultimamente, a gente e eu, no caso, de distrator ideológico. Ou seja, você acredita nisso, você percebe isso na sociedade, por exemplo, e aí, pela sua crença, por acreditar naquilo, você coloca o item como correto. Mas ele está falando muito claro, entende-se do texto. Não é levando em consideração a realidade em que você vive, nem aquilo que você acredita. Perfeito? Bora que só bora? Vamos lá. Questãozinha 18. Na 18 nós temos o seguinte, conforme as ideias do texto, o posto de melhor descrição possível da realidade factual ocupada pela ciência tem relação, então, a ideia de que é a melhor descrição. É basicamente o seguinte, o que comprova que é a melhor descrição possível da realidade factual? Então vamos lá. É o fato de que tem relação com a postura do cientista de respeitar o conjunto de evidências e de estar aberto à revisão crítica. Perfeito, né? Esse item é muito correto. Por quê? O fato dele, é como se ele dissesse o seguinte, não acreditar em verdades absolutas. É essa a ideia, tá? A ideia com a qual a gente vai trabalhar é essa. O fato de que ele vai aceitar as críticas, o fato de que ele vai levar em consideração tudo o que ele puder a respeito daquele tema, é que vai fazer com que ele seja o detentor, vamos dizer assim, da melhor descrição possível da realidade. Tranquilo? Bora que só bora? Então vamos lá. No texto, evidencia-se que no domínio da investigação científica, uma hipótese, então, ó, uma hipótese já bem confirmada, preste atenção nisso aqui, aqui tem um pega muito bom, será refutada no futuro por revisões de trabalhos anteriores e por novos dados. Qual é o problema desta alternativa? Aqui, ó. Será. Por quê? Será é indicativo. Se é indicativo, ele está dizendo que é certo. É uma certeza. O que o texto vai nos dizer é que qualquer hipótese pode ser refutada no futuro. Ele não diz em nenhum momento que toda hipótese é ou será refutada. Ela é passível de ser refutada. mas o item está dizendo que não vai existir nenhum conhecimento científico que não possa ser refutado. Isso não é uma verdade. A gente não tem como adivinhar isso, né? O texto não diz isso. O texto diz que qualquer construção científica pode vir a ser refutada, não que será refutada. pegou a visão junto comigo? Então, bora que só bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questãozinha. Sem prejuízo das relações de coesão e coerência. Então, ó, coesão e coerência. Ou seja, de sentidos, né? A oração, havendo uma divergência entre descrições, lá no último parágrafo, poderia ser reescrita, ó, poderia ser reescrita da seguinte forma. Quando há divergências. Então, ó, quando há divergências, essa ideia aqui, ó, que você tem que trabalhar. O quando, ele vai apresentar uma leitura claramente temporal. central, certo? Então, no momento em que houver divergências. Tá? Então, a gente vai ter que olhar para o texto. Vamos lá. Significa dizer que, na maioria das vezes, havendo uma divergência entre descrições, aquela que foi produzida segundo a atitude científica é a que tem maior chance. Ou seja, significa dizer que, na maioria das vezes, quando há, perfeito, né? Quando há uma divergência entre as descrições, aquela. Ou seja, beleza. Não quer dizer que a gente não poderia dizer o seguinte, ó, na maioria das vezes, se houver uma divergência, aquela. Normalmente, esse item, então, está correto, ainda que nós tenhamos uma segunda possibilidade de reescrita quando, usando o se, né? Se houver, criando ali uma condição. Mas, normalmente, essas leituras dos gerúndios, elas geram problemas. Por quê? Porque elas vão ser, às vezes, desenvolvidas de mais de uma forma. Nesse caso, as duas formas, as duas, as duas formas estão corretíssimas, né? Não há problema se houver ou quando há. Perfeito. Não há dúvida. As duas seriam aceitas como corretas dentro desse, do sentido que o texto apresenta para a gente. Beleza? Vamos lá, então. Próxima questãozinha. Vamos lá. No segundo parágrafo, no segundo período do primeiro parágrafo, a palavra abertura está empregada com sentido de aceitação, receptividade. Hum, vamos ver. O prestígio é que a ciência faz jus vem de sua atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência e de abertura à revisão crítica. Hum, qual é o detalhe aqui? Quando você diz abertura de revisão crítica, não é aceitar a revisão. Este tem um pega, tá? Aqui a gente tem um, esse item tem um pega muito interessante, que é o seguinte. Se eu dissesse que essa abertura é aceitação, significaria dizer que a revisão crítica sendo feita seria aceita como a verdade e não é. O detalhe aqui é esse. A abertura à revisão crítica seria análise da revisão crítica. Ou seja, a revisão pode ser feita só que não significa dizer que eu vou receber e que vou aceitá-la. No sentido de vou analisá-la. Sacou? Então, quando ele diz assim, essa aqui é mais complicada mesmo. A abertura à revisão crítica é todos podem fazer a revisão, mas não quer dizer que eu vou aceitar que aquilo é uma verdade, não a crítica. Aceitar a crítica é obrigatoriedade, mas aceitar a crítica como verdade para o que eu estou produzindo. Sacou? Pegou? Beleza. Vamos na última desse texto aqui e a gente vai para as últimas lá. A inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo graças a essa atitude, primeiro parágrafo, não prejudicaria, opa, não prejudicaria a correta, a correção gramatical do texto. Qual é o problema? Vamos lá, o texto está bem aqui, é graças a essa atitude, então, é graças a essa atitude, esse item vai estar incorreto também. Por quê? Porque, anota essa regra aqui, não se usa crase diante de quem? De ou da, vou botar da, da maior parte dos pronomes. Opa, vou botar aqui embaixo, gente, porque vai ficar feio aqui, não usamos crase, ou seja, não se usa crase, seu, não, não se usa crase antes de pronomes demonstrativos. Só tem duas exceções, tá? Três exceções. Pronomes demonstrativos. Exceto quem? Então, exceto, você sabia que eu sei escrever exceto. Aquele aquela e aqui. Fora isso, todos os outros barram. Qual é a barreira aqui? Essa, aí você vai pensar o seguinte, qual é a justificativa? Não aceita o uso de quem? De artigo antes de si. Então, o problema é que eu só tenho a preposição ali, não terei o artigo. Se eu não tenho o artigo, não tem como ter crase. Se eu não tenho um outro A, não tem como ter crase. Fechou? Então, se tem que estar incorreto, essa crase é considerada, inclusive, uma crase proibitiva, e é isso. Mais um textinho pra gente. Aqui, hoje é texto pra caramba. Se eu tivesse que resumir em uma palavra os talentos próprios de nossa espécie, eu diria aprender. Nós não somos apenas o Homo sapiens, mas também o Homo docens, a espécie que ensina-se próprio. Daí que vem docente, tá, gente? O professor é docente por conta disso. A maior parte das coisas que conhecemos sobre o mundo não nos foi dada por nossos genes. Tivemos que aprendê-las. A partir do ambiente e com aqueles que nos cercam. A história da humanidade é de constante auto-reinvenção, desde fazer o fogo e projetar instrumentos de pedra, até agricultura, explorações e fisão nuclear. Na raiz de todas essas realizações, jaz um mesmo segredo. A extraordinária capacidade de nosso cérebro para formular hipóteses e selecionar aquelas que combinam com o nosso ambiente. Então, mais uma vez, a pegada do desenvolvimento científico, do desenvolvimento do pensamento, né? Bem típico do Sebrasp, tá, gente? Aprender é o trunfo da nossa espécie. Em nosso cérebro, bilhões de parâmetros estão livres para se adequar ao nosso ambiente. Preste atenção. A nossa língua, a nossa cultura, nossos pais, a nossa comida. Em nossa espécie, a contribuição do aprendizado é particularmente grande, porque nossa infância é muito mais extensa que a de outros mamíferos. E, como temos um dom único para a língua e para a matemática, nosso mecanismo de aprendizado é capaz de navegar por vastos espaços de hipóteses que se recombinam, formando conjuntos potencialmente infinitos, ainda que sempre baseados em fundamentos fixos e invariáveis, herdados de nossa evolução. Então, o que ele quer dizer? Que o ser humano, ele aprende muito mais. Por quê? Primeiro, porque o momento de maior aprendizagem em que a infância é mais longo, e aí isso faz com que a gente tenha mais tempo para aprender. Além disso, a gente consegue se adaptar ao ambiente e adaptar verdades àquilo que a gente precisa. Adaptar verdades em que sentido? Eu não preciso aplicar tudo. Eu posso selecionar somente aquilo que é necessário à minha espécie. Beleza? Aí a gente vai pensar o seguinte. No que se refere a esse texto, infere-se, olha lá o nosso infere-se do texto, que a infância mais extensa, presta atenção, que a infância mais extensa, presta atenção, o conhecimento de língua e o conhecimento de matemática são determinantes para que o cérebro humano aprenda mais coisas que o cérebro de outros animais. Não é isso que ele está dizendo, tá? Quando o texto fala sobre uma infância mais extensa, você tem mais tempo para aprender. Dentre esses aprendizados estão o conhecimento de língua e de matemática. Eles são aprendizados. A única coisa que chamaria a atenção aqui, são determinantes para que o cérebro aprenda mais. Conhecimento de línguas é aprendizado. Então não faz sentido, você não vai... Não é isso que te faz aprender mais. Conhecimento de matemática também é aprendizado. O que faz com que você aprenda mais, segundo ele, numa determinada forma de pensar, é o fato de você ter uma infância, de nós termos uma infância mais extensa, em que você consegue aprender muito mais, em um momento em que seu cérebro está muito mais maleável a esse aprendizado. Tá? Beleza? Então, itenzinho incorreto e vamos em frente. Vamos lá. Só faltam dois. Calma, gente. Depreende-se do texto que o mecanismo de aprendizado dos seres humanos é restrito por fundamentos fixos e invariáveis. Ó, o que ele está falando. Mecanismo, tá? Que são fruto do processo evolutivo da espécie humana. É isso, né? Olha a última aqui, ó. E como temos um dom único para a língua e para a matemática, nosso mecanismo de aprendizado é capaz de navegar por vastos espaços de hipóteses que se recombinam, formando conjuntos potencialmente finitos. Ainda que sempre baseados em fundamentos fixos e invariáveis, herdados de nossa evolução. Perfeito, né? O mecanismo, ele é adaptável, é adaptável, mas ele é restrito, ele não é ilimitado de forma solta. Ele é ilimitado dentro desses fundamentos. Por exemplo, é basicamente a ideia do seguinte, vou te dar uma noçãozinha aqui, ó. Então, você imaginar basicamente a seguinte construção. Você não vai atentar contra a sua vida porque o seu instinto de preservação foi desenvolvido. Isso é um aprendizado, é um fundamento fixo, é invariável. Aí você tem, ah, Wagner, mas e quem atenta contra a própria vida? Aí são outros elementos. Esse mecanismo está com um problema a partir de uma determinada relação, beleza? Mas é a ideia de que você não vai buscar se auto-exterminar. Essa é a noção, seria um exemplo, tá? Você não vai buscar, por exemplo, exterminar o outro, salvo em casos muito específicos. Então, seriam invariáveis, beleza? Para terminar, vamos ver, ó. De acordo com o texto, a maior parte do aprendizado do ser humano acerca das coisas do mundo é aprendido a partir de quê? De fatores ambientais e com as pessoas que o cercam. Perfeito, né? Exatamente isso, porque um homem ensina ao outro. Homem, homodosem, né? Então, ó, é exatamente a ideia do homodosem, que um ensina ao outro. Da mesma forma que o ambiente vai exigir de você uma construção de quê? De, preste atenção, vai te exigir uma construção de adaptação. Então, é com ele que você vai aprender, beleza? Quero te agradecer imensamente por esse momento juntos aqui. Reforçado que se você sentir o desejo, se inscreva no meu canal. Se você também quiser, me segue lá no meu Instagram. Temos muitas coisas boas, muitas coisas bonitas a ver. Bora que só bora, bora que só bora. Muito obrigado. Questão, 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 questão. Quando a gente cansa, tem mais questão, logicamente. Então, é isso. Estudar é o que vai salvar você nesta longa estrada da vida. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bora que só bora. A gente vai estar junto aqui em vários outros momentos. Sempre fazendo o melhor para vocês. Um beijo e um queijo. Valeu demais, galera. E não tem jeito. Ainda que a dor do parto seja dura. Chegou a hora. Um beijo e um queijo, galera. Eu fui. Até mais. Um beijo e um queijo.